Oi, meu nome é Letícia Melhorado, mais conhecida como Disney e Letícia, e bem-vindos para mais um vídeo. Galeras, hoje a gente vai para a Disney. Hoje nós vamos para o parque do Animal Kingdom, que é um dos quatro parques que existe da Disney World, que é aqui em Orlando. Não é o parque que tem o castelo. A atração do Animal Kingdom é que o Animal Kingdom é inspirado em um safári. Todos os personagens que a gente encontra lá, eles são vestidos de roupas de exploradores para explorar o safári. Lá dentro do parque também tem um safári, onde você entra no carrinho, e aí tem vários animais para você ver, animais reais. E tem os brinquedos, tem os personagens do Up para tirar foto, tem paradas, enfim. Vou mostrar tudo para vocês. Esse parque é o parque que menos tem brinquedo, mas tem muita coisa para a gente ver. Então vou levar vocês comigo, eu estou muito ansiosa, porque eu quero fazer post para o Instagram, eu quero fazer post para o YouTube, tudo, Galeras. Nós vamos focar em conteúdo hoje também, porque eu já fui nesse parque antes, mas eu queria mostrar muito para vocês e levar vocês comigo, para vocês terem um pouquinho dessa aventura, né? Eu sei que muitas pessoas não têm oportunidade de ir, mas eu espero que com meus vídeos eu consiga levar vocês comigo, literalmente. Então vamos lá. Me arrumei, eu coloquei essa blusa do Mickey, porque eu não estava achando minhas outras blusas do Mickey. Me arrumei a calça preta, eu ainda não coloquei o sapato. Aí eu coloquei essa pulseira aqui, que quando você tem um anual pass dos parques, eles te dão essa pulseira, para você não precisar do ticket em papel, enfim. Eles te dão uma pulseirinha aqui, você chega lá, passa e entra, é como se fosse o seu ticket essa pulseira. E aí agora eu estou entre essas duas tiaras, eu tenho duas tiaras. Essa preta aqui é a minha favorita de todas, mas eu também tenho essa daqui, rosa com dourado. Eu não sei, eu acho que vou usar a preta, porque é a que eu mais gosto e a minha calça é preta. Por mais que a blusa seja rosa, eu amo essa tiara aqui. Ela é a minha favorita de todas. Todas maravilhosa, linda. É a que eu mais gostei de ter comprado, então eu acho que eu vou usar ela. Não sei se vai combinar muito, mas eu vou com ela. Se combinou, já é um outro assunto, mas eu gostei, porque pelo menos combina com a calça. Por mais que não combine tanto com a blusa, eu gosto muito dessa tiara. E provavelmente, gente, com toda sinceridade, eu vou acabar tirando essa tiara nos 10 minutos que eu entrar no parque, porque acaba que uma hora irrita por causa do calor, porque dói a cabeça. Então eu vou acabar tirando, só para chegar lá mesmo, tirar uma fotinho e... Galera, chegamos aqui no parque. Eu troquei de blusa, porque eu não estava gostando muito daquela blusa rosa, e eu achei que essa blusa com a amiclagem tinha muito mais a ver com o parque, e combinava com a... Ficava mais bonitinha com a tiara. Aí agora nós estamos aqui, sacionamos o carro, e agora a gente vai pegar um trenzinho que leva a gente até a porta do parque. Na verdade, eu não sei se os trenzinhos voltaram, porque durante a pandemia eles tinham parado com os trenzinhos e a gente tinha aqui andando. E é muito calor, muito sol, mas geralmente quando você está aqui no estacionamento, tem um trenzinho que leva você até a porta do parque. Ó, gente, esse é o trenzinho. Aí ele dá a volta e busca a gente aqui. Ele busca o pessoal do estacionamento de lá e o estacionamento daqui. Esse daqui está cheio já, e a gente tem que esperar o próximo, mas toda hora, cada cinco minutos, vem um. Galera, eu cheguei, Mickey, eu cheguei, hein, eu voltei. Disney's Animal Kingdom. Quando você entra nos parques, a Disney, seja qualquer parque, eles têm um nome assim, ó, esse aqui é o mapa. Entramos no parque, olha isso. É o Pateta, o Chico e o Tego. Gente, é a Kevin, a Kevin, meu Deus, olha isso. Agora a gente vai encontrar a Minnie e o Mickey, que é aqui, eles ficam numa casinha. Ai, eu estou muito ansiosa da foto deles lá dentro. Ai, gente, que fofo, meu Deus. Eu nunca, gente, já vim aqui várias vezes, mas sempre pra mim é a primeira experiência. Gente, eu tirei foto com o Mickey e a Minnie, agora está tendo um show aqui. Eu não consegui mostrar, eu tiro a foto porque eu pedi para pegarem meu celular e tirarem minha foto com a minha família. Mas eu consegui mostrar pra vocês eles. Ai, agora está tendo um show aqui. Agora nós vamos na Dinoland, que é o mundo dos dinossauros aqui no Animal Kingdom. Essa parte do parque é a coisa mais fofa, olha isso. É como se fosse o mundo dos dinossauros, do Pato Donald. E aí aqui tudo é de ossos, de fósseis, dinossauros. Aí aqui é mais uma parte infantil. Tem uns brinquedos bem de criança, mas também tem uns restaurantes muito legais, temáticos, de dinossauro. Esse dinorama é uma montanha-russa muito legal, mas é porque a fila está bem grande agora. Mas é uma montanha-russa de criança, mas é bem divertida. Ela fica rodando, assim, a montanha-russa enquanto o carrinho está indo. Gente, eu estou indo no brinquedo de criança aqui, ó. Dinossauro, a gente vai subir. Aí você consegue controlar aqui pra cima e pra baixo. Se você vai bem alto ou bem baixo, mas é pra criança, né, gente? Não vai tão alto assim, mas ele só fica rodando. Gente, olha aqui, é o Pato Donald. Enfim, gente, eu tive um surto porque o Donald estava passando. Mas aqui nesse parque tem a melhor montanha-russa que tem. Ela é do Monte Everest, que é uma montanha-russa que vai dentro do... Literalmente da montanha. Vou tentar mostrar pra vocês a montanha. Pra quebrar do lado. E aí você sobe, entra dentro da montanha e a montanha-russa é lá dentro do escuro. É incrível, gente. É o melhor brinquedo desse parque. Ó, aqui eles fizeram, tá vendo? Parece mesmo como se estivesse nevando num calor de 40 graus. Como se estivesse nevando. E a montanha-russa acontece lá dentro. É muito legal. Gente, estamos andando pra ir no safari. Olha que árvore que eu falei pra vocês que é enorme do parque. Essa é a atração. O castelo é do mais lindo. E essa árvore gigante aqui é a atração do Erambo Rindam. E agora nós estamos indo para o safari que tem aqui. Que a gente entra no carrinho e vai pra uma floresta enorme ver todos os animais. Animais de verdade, gente. Ó, gente, no safari. A gente tá aqui na fila. A gente vai num caminhãozinho desse, tá vendo? Aí eles vão pelo projeto inteiro. São vários ao mesmo tempo pra fila não ficar tão grande. E chegou a minha vez. Na verdade, no próximo carrinho tá ali, ó. Me esperando. A gente vai entrar. Ai, eu tô ansiosa. Esses são todos os animais que a gente pode encontrar hoje no safari. Tem muito... Meu Deus, tá mexendo muito. Olha isso. Tamanho da lista. Mas não é garantido que a gente vai ver todos. Mas não é garantido que ela não éerecht. Mais não é necessário. Tá vendo? Então, vamos lá. Meu Deus, tá mexendo muito bem. Vem o pão. Vem o pãozinho. Vem o pãozinho. Vem o pãozinho. Vem o pãozinho. E aí? Vem o pãozinho. Gente, eu acho muito legal mostrar pra vocês que aqui toda vez que vocês vêm com crianças pequenininhas, né, carrinho, pra cada brinquedo eles têm um estacionamento de carrinhos. E, tipo, não tem nome nem nada. A galera deixa a bolsa, deixa tudo. E aqui é super seguro. Tem gente que toma conta. Você vem, pega o seu carrinho e vai embora. Esses carrinhos aqui em específico, eles são do parque, que você pode pagar e usar o dia inteiro. Em comemoração aos 50 anos da Disney, todos os parques agora têm essas estátuas. Olha, cada parque tem uma estátua diferente. Na verdade, tem várias pelo parque, que representam os filmes clássicos desses 50 anos de parque. Ah, eu achei muito lindo. Olha isso. É roupa da Matata. Agora a gente vai assistir o show do Nemo. É um show incrível. Eu vou tentar gravar um pouco pra vocês, mas eu não sei se vai ter o direito de alterar ainda as músicas aqui. Mas é muito lindo, sabe? É o melhor show que tem nesse parque. Olha o palco. Reparem no palco. Não, 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 não. Agora, galera, boca cheia. Olha esse sorvete. É do Mickey, um sanduíche. Agora eu acho que a gente já vai embora. Porque tá muito calor. E esse parque não tem show de fogos nem nada. A gente ainda vai numa lojinha que é ali na porta do parque. Vai embora. Se eu comprar alguma coisa, vou mostrar pra vocês a lojinha e depois eu mostro o que eu comprei. Eu sei que esse vlog foi tão longo assim, mas é porque realmente esse parque dos quatro da Disney aqui de Orlando é o que menos tem coisa. E a gente não põe nos brinquedos porque eu tô com meu irmão pequenininho. Estamos aqui na lojinha. Olha aqui. Nós temos a parte do novo filme, né? Do Red. Tem garrapinha. Aí tem a tiara. Olha a tiara. Olha isso aqui. Aí tem esse daqui. Eu acho que isso é um cofrinho. Eu não sei o que é isso. Ah, não. Ele acende. É um abajur. Olha que lindo. Aí tem esse daqui que é o... São dois potinhos de miojo, né? Aí aqui vem a parte do Up. Ai, galera. Eu tô muito feliz nisso. Olha que coisa mais linda. Essas miniaturas. Infelizmente as coisas aqui são bem caras. Mas olha que lindo. Que perfeição. Aí aqui tem mais coisa, ó. Tem a tiara do Up. Todo mundo... Todos os personagens dos filmes aqui tem tiara. Aí tem a mochila. Tem boné. Tem até o casaco do da Kevin. Olha isso. Aqui eles têm as novas coisas do Buzz Lightyear. Tem a roupa, tem caneca, tem as gafinhas e os bonecos, ó. E tem a tiara também, gente. Olha que lindo essa tiara. Eu amei as cores dessa tiara. Eu não assisti o filme ainda, mas eu amei. Aqui eles têm um caderno de autógrafo, ó. Que você pode comprar e pegar o autógrafo de todos os personagens. Custa 10 dólares. E aqui tem várias outras coisas e comidinhas. Coisas pequenas você pode perseguir. E tem até o CD do Festival do Rei Leão que acontece aqui nesse parque. Como nós estamos no Animal Kingdom, eles também têm tudo com essa estampa de oncinha, né? Pra representar o parque dos animais. Aí, claro, né? Animais tem... Ai, gente. Sério. Tem o Rei Leão. Eles são muito lindos. Eu amo esse aqui, porque eles têm um pé gigante, ó. Ele literalmente... Esse é o nome dos bonecos. Aí aqui tem as coisas da Mini Exploradora. Eu amei. Olha isso. Tem o binóculo. Tem o chapéu de explorador, que nem o da Mini. Aí tem eles do safari que a gente foi, o Mickey. Tem todos eles vestidos de safari. Os personagens principais. E tem a mochila. Não, gente. Sério. Foca nessa mochila. Meu Deus. Se vocês quiserem, também tem a árvore. Olha isso, gente. A árvore do parque vem com os personagens, ó. E alguns animais. Coisa linda. 60 dólares, né? E a árvore abre. Olha isso. Ela abre e dá pra você montar, tipo, uma casa na árvore dentro dela. Então eu achei muito legal. Aqui eles têm todos os chapéis. Olha, gente. Tem boné. Ai, tem o boné do motociclete. Aí tem mais tiarinha. Olha isso. E aqui tem mais ainda. Essa daqui é igual a a gente. Ela não ama. Aí tem todos esses da Mini. Tem azul, gente. E tem mais essas. E tem até esse copo, gente. Que é exclusivo do Starbucks. Com a Disney, dos 50 anos. Olha que ciclo de tom. Meu Deus. E ele é térmico. Olha que coisa do Starbucks linda. Aí tem esse aqui, que é o Puppet Socket do celular. Achei o que eu tava procurando. Olha isso. São wishables. Que eles são bichinhos de pelúcia surpresa. E eu queria abrir pra vocês lá na rede vizinha. Ou nos shorts aqui. Tem do Ratatouille. Dos Muppets. Esse aqui é do Star Wars. E tem do Pinocchio. Aí eles tem também... Deixa eu mostrar pra vocês um exemplo. Tem esses quatro que você pode encontrar no pacotinho. E aí se você quiser completar a coleção, você compra esse. Que é avulso. Pra... Que é um extra. Eles sempre fazem isso. Sempre tem um extra. Ai, eu amei. Sem maturidade pra isso aqui, né? Olha essa parede. Olha isso. Ai, meu Deus. Tem a mão do Mickey. Que legal. Aqui tem mais. Eu tenho até... Ai, tem uma. Da Moana. E tem o Stitch. O Sunny. Olha que linda essa coleção. Sério. Dos pezinhos. Gente, eu vou morrer. Olha isso daqui. É uma baleta. Que vem uma mini Moana. E várias mini coisinhas. Meu Deus. Que coisa mais linda. Ai, eu quero muito comprar. Mas tenho certeza que é caro. Mãos S.A. Milo Stitch. Aí todos do Up. E eles são 20 dólares. Eu vou levar o do Pinóquio. E eu quero muito encontrar a fadinha. Sério, gente. Meu Deus. E vou levar também o do Ratatouille. Porque é muito lindo. O Ratatouille tem o Linguine. O L. E tem o Gusto. Gustoel. Ai, eu amei. Eu abri um com vocês no final do vídeo. E o outro eu vou abrir lá na rede vizinha. Galera, comparado com a hora que eu sair. Eu tô destruída, literalmente. Mas antes de ir tomar banho e tal. Eu quero abrir com vocês o Wishables. Eu vou falar pra vocês o preço. Porque eu sei que algumas pessoas têm curiosidade. É 15 dólares cada um desse. Acho caro também, eu sei. Mas eu tive 3 dólares de desconto por ter anual peça. Então foi 12. O do Ratatouille eu vou abrir lá no Instagram. E aí eu mostro pra vocês, gente. Esse Wishables, a gente pode ganhar o Pinóquio, o Geppetto, a Fada Azul ou o Fígaro. Eu quero muito a Fada Azul. Mas também tem a chance de a gente ganhar um Misterioso. Que ele não tá aqui. Eu não sei se é o Grilo, porque o Grilo eles estavam vendendo lá. Então acho que não faria sentido. Mas aqui fala, você contém um dos quatro ou um Misterioso. Por favor, seja a Fada Azul. Por favor. Por favor. Fecha o olho, hein. Porque eu vou mostrar pra vocês primeiro. Ai, meu Deus. Quem é? É a Fada Azul? É a Fada Azul? Não! Nossa, gente, ele tá achatado. Ganhamos o Pinóquio. Gente, ele tá muito achatado. Meu Deus, coitado. Ele tava morrendo nessa... 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 Como é que chama? Ai, meu Deus. Nesse plástico. A gente tira o plástico. Não entendi até hoje pra que serve isso. Olha o tamanho dessa etiqueta. A etiqueta é do tamanho do bicho. Todas as vezes que eu abri esse Wishables, eu mostrei pra vocês. Mas nós ganhamos o Pinóquio, gente. Tudo bem, eu queria ganhar a Fada Azul, mas significa que a gente continua essa saga um dia. Quando eu voltar pra Disney, eu vou atrás de mais. Vou mostrar pra vocês a coleção. Eu tenho seis aqui, na verdade. Eu achei que eu tinha cinco, mas o Pinóquio são sete. Da linha das princesas, eu tenho o Wishables da Aurora. Ele é muito fofo. Olha isso, gente. Temos a Aurora. Aí nós temos a mais importante de todas, a Moana, gente. Eu surtei quando eu ganhei ela, porque saquinhos misteriosos, eu ganhei a Moana. Ai, muita sorte, muita sorte. Mas essas são as duas que eu tenho da linha das princesas. Aí eu tenho o... Oh, meu Deus. Caiu. O Dengoso, dos sete anões, da linha da Cinderela. Eu queria muito a Cinderela ou a Rainha Má, mas eu ganhei o Dengoso. E ele era o raro. Ele não tava atrás no pacote, um dos quadros. Ele era o cinco, que era o misterioso. E eu fiquei muito feliz, porque ele é raro, mas eu também queria a Bruncheck. Aí eu tenho, da linha de 50 anos, a Disney. A Margarida, que o lacinho dela tá torto. Mas temos aqui a Margarida, vou fazer uma buscadinha pra vocês. Olha aí, gente. Ai, ela é muito linda. E temos também o Tico. O Tico também era raro. Eu tenho muita sorte com esses buê-jabôs. Não tive hoje, mas geralmente eu tenho. Mas temos o Tico e ele era um dos raros. Ele também não tava atrás no pacote. E o último, o Groot. Então, geralmente, eu corto a etiqueta de todos. Eu não sei por que eu não cortei o do Groot. Tá vendo? Geralmente, eu corto e deixo só o nome da Disney, porque eu acho que isso aqui é desnecessário. Aí nós temos o Groot. E agora temos o Pinocchio. Eu amo esses bichinhos, mas eles são caros. Então, assim, eu compro eles de vez em quando. Agora eu tenho coragem e eu aproveito, porque o Animal Pass, né, o passe anual, não dá desconto. Em vez de pagar 15, eu pago 12 em cada. Mas é isso, gente. Esse foi o vlog do parque. Eu espero que eu tenha mostrado pra vocês o máximo que eu pude. Se vocês quiserem, eu faço vlogs quando eu for em outros parques ou quando eu for em outros lugares aqui em Irlanda, comenta aí embaixo o tipo de vídeo que vocês gostam de assistir. E desculpa que o vídeo saiu atrasado. Era pra ter saído ontem, mas saiu sábado, porque eu não tive tempo de editar, né? Na verdade, a minha editora. Ai, gente. Não teve tempo de editar de quinta pra sexta. Mas, enfim. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esqueça de fazer tudo que a internet te permite fazer. Curte, comenta, compartilha. E é isso. Um beijo de vocês. Quarta-feira.